olá tudo bem então hoje eu tô feliz muito muito feliz hoje o último dia do mês dia 28 de fevereiro eu tô hiper hiper feliz então eu recebi aqui um presente tá acabou de chegar acabou de chegar né eu vim aqui mostrar pra vocês tá então eu vou abrir aqui quer dizer já abri aqui essa parte porque essa parte aqui é muito duro se não ia ficar aqui não sei quantas horas aqui tentando abrir uma caixinha será que será que é bom apesar que eu sei o que é né mas eu não cheguei assim a olhar muito bem né porque foi o fernando que comprou a casa né esperando que comprou é uma coisa que eu queria muito muito há muito tempo olha só aqui é o manuel manuel como diz o fernando manuel aqui ó caixinha ó que bonitinho bem pequenininho né vocês imaginam que quer não né eu vou abrir aqui pra vocês e mostrar olha só é um medidor de pressão é um medidor de pressão é um medidor de pressão e eu vou colocar aqui vou né ver se funciona tá só vou colocar a pilha aqui dentro se eu conseguir né eu acho que por aqui coloca né aí eu vou medir pra vocês e testar pra ver se funciona né porque se não funcionar a gente já manda de volta né pra ver como é que é ok bom antes de testar né eu vou falar aqui pra vocês a minha pressão sempre foi baixa né chegava assim a o mínimo que ficava né assim normal né no dia quando estava muito calor era 9 por 7 né nessa faixa mais ou menos né o máximo era 10 por 5 10 por 6 por aí né e bom a gente acostuma né desde pequenas sempre pressão baixa 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 a gente acostuma né agora quando eu passava mal mesmo de eu caí já duas três vezes na rua aqui três vezes na rua uma vez foi na rua mesmo né minha amiga estava no orelhão aí eu falei pra ela três vezes estou passando mal tô passando mal tô passando mal na terceira vez eu puncai né essa foi a primeira vez na segunda vez foi no metrô né já eu já tava eu tava eu tava dentro do metrô eu queria descer de qualquer jeito já não tava vendo a hora de descer daquilo né e tava aquela muvuca né de muita gente né aí eu desci até uma estação antes sair correndo e como era perto de de casa tanto faz né eu morava na liberdade desse na são joaquim né na estação são joaquim aí eu sei que eu subi aquelas escadaria lá rapidinho e cheguei lá fora eu sentei aí fiquei aí teve até duas senhoras que falou assim nossa mocinha você está passando mal eu falei tô pressão baixa ela foi fica sentadinha aí você precisa de alguma coisa foi não não obrigado né vou ficar aqui daqui a pouco eu vou lá comer alguma coisa ela falou assim é come sim aí você melhora falei sim é sim eu vou melhorar daqui a pouco aí elas foram embora essa foi a segunda vez na terceira vez foi dentro do trem né eu tava no trem tava muito muito lotado também né eu tava indo embora e como mudei né foi morar longe então era itapevi né foi morar lá no que a fundo do judas ainda teve aí eu fui morar pra lá né e dentro do trem eu passei mal também né não tinha uma alma viva para dar lugar quando o rapaz viu que eu já estava quase desmaiando né e aí foi que ele deu lugar ele cedeu o lugar né porque ninguém levanta todo mundo finge que está dormindo alguma coisa não levanta né e a menina e a uma grávida ela ia dar o lugar aí o rapaz falou não 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 pode deixar que eu levanto aí foi a hora que ele levantou né nossa é horrível 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 e dois anos pra cá a minha pressão aumentou né então agora em média ela fica assim com 14 pra cima né eu não cheguei a ficar assim passou de 17 não chegou a esse ponto ainda né graças a deus no máximo que chegou foi 16 então ficou meio preocupada então foi por isso que eu falei para o fernando perfei eu preciso muito de um aparelhinho de pressão né porque a gente que é aquele negócio vai chegar na idade a gente precisa ter um em casa né aqui tem várias opções toda vez que eu fosse medir eu queria saber alguma coisa eu ia para o hospital e ela medir que lá tem lá o aparelhinho se você quiser medir você vai lá e médio sozinha né e também na loja tem amostra né então eu colocava lá e ficava lá eu tava medindo né mas como é aquele negócio a gente está de pé a gente neta andando e tal então altera você tem que tá é calma e lá medir né você nunca pode estar agitada toda vez que chegava no hospital eu espero mais ou menos meia hora né pra poder medir a pressão enquanto estou lá esperando o médico na minha vez eu vou lá e meço pra ver quanto que está né mas está nessa faixa agora eu vou experimentar aqui e eu vou ter que ficar quietinha bom porque senão ele pode dar alterado né ea gente não quer isso eu vou ficar quietinho aqui e vou medir aqui pra vocês dá pra vocês verem eita meu deus como aperta nossa é fica bem apertado bom seu tirado aqui né ele simplesmente vai apagar então antes de apagar eu vou falar aqui aqui embaixo é o horário né como eu não sei mexer ainda no manual né eu vou esperar o fernando fazer isso pra mim então aqui eu posso mudar o horário ea data de hoje no caso né tá bom aqui no caso tá sempre 161 por 108 nossa tá alto não tá af e o batimento cardíaco tá 87 bom batimento cardíaco tá bom tá normal né mas sempre 161 por 108 também bem altinho não tá bom e pagou sozinho então é quando eu não tô acostumado ainda falar a verdade com pressão alta né a minha cabeça fica totalmente meia é desnorteada fica a 6 eu fico meia sei lá a cabeça com meio boba né não sei fica pesada né e da dor de cabeça então por isso que eu falei para o fernando eu não sei muitas vezes pode ser a pressão então eu tenho que tá tomando cuidado né com a pressão então por isso mesmo que quando der eu quero um aparelhinho e foi aí que ele lembrou e né e eu nem nem lembrava mais eu peguei hiper feliz fiquei muito muito feliz mesmo e olha só que apresentam né bem legal e agora eu vou poder medir né todos os dias pelo menos aí o fernando falou assim é com certeza agora você vai medir o dia inteiro né eu falei não o dia inteiro não vou medir uma vez por dia né falei assim ah não pelo menos duas vezes por dia eu tenho que medir na hora que eu acordo né e antes de dormir à noite né ou às vezes quando eu tiver ruim né com dor de cabeça uma coisa eu vou lá vou medir pra ver quanto que tá né então é isso gente espero que vocês tenham gostado olha só meu presentinho eu gostei pra caramba vai ser bastante útil pra mim né e agora é só tomar cuidado né a gente tem que se cuidar né então é isso beijo pra vocês tchau fica com deus